Música Indalubantas, Acoustic Box e mais, Iago Alves É só vapo, 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 mais de um milhão de auxílios É o bonde do set que coloca silicone É o bonde dos cartão cronado que estoura chandão de monte E a E da Cunha, quero ver pegar o bonde Cadê o Zaú? Tá comendo gente É só vapo, 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 mais de um milhão de auxílios É só vapo, 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 mais de um milhão de auxílios É só vapo, 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 mais de um milhão de auxílios É o bonde do set que coloca silicone Indalubantas, Acoustic Box e mais, Iago Alves Estoura chandão de monte E a E da Cunha, quero ver pegar o bonde Porque DJ, mais uma vez DJ João Marconex, caralho